Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurássio Vivo Galera, hoje nós vamos invadir a caixa de ajuda lá, eu não sei nem qual é o nome galera, vamos ver aqui ó Caixinha aqui que eu não fiz um vídeo invadindo essa parada aqui ainda galera Ponto de entrega, na verdade é ponto de entrega que vamos gastar 50 aqui de energia aqui Eu vou botar para assistir o anúncio aqui e já volto Vamos lá galera, vamos ver se aqui dá 50, beleza Vamos puxar aqui, vamos invadir com tudo lá galera, olha o que eu estou levando aí ó galera Beleza, acabei de sair da casa do boot agora, postei o vídeo mais cedo aí se você não viu Dá uma passadinha lá tá galera, assiste o vídeo aí, cara, tem muita coisa, foi a última que eu invadi lá Eu achei top demais e tinha muita coisa lá, agora a gente vai nessa caixa de ajuda aqui Vamos pegar o que tem ali galera, não fui ainda né, nenhum vídeo fui ainda nessa parada ali Não sei o que vem ali, vamos lá, vamos colocar o anúncio aqui Mas antes galera, a gente começar nessa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês tá Deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês e se inscreve no canal, beleza? Beleza, o like é muito importante galera, os vídeos tá pegando pouco like, eu preciso do like de vocês Ajuda o tubarão, valeu galera? Ajuda o tubarão aqui Porque a gente vai farmar tudo aqui ainda, porque a gente tem que ser o bicho de espírito, tá galera? Então a nossa intenção aqui é o que? É pegar esses putos por trás, entendeu? E a gente farmar tudo que tem direito aqui, tá? Depois a gente vai pra floresta um ali e sapeca tudo que tem direito ali, beleza? Vamos lá, vamos direto aqui ó No sapatinho, no miudinho, vamos pegar esse aqui por trás aqui ó Sempre sem pressa, tá galera? Sempre sem pressa aqui Sempre sem pressa É, 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 tubarão mita né cara? Tubarão mita nas palavras, brincadeira Olha galera, tá vendo aí? Você daqui corre, essa é a estratégia, tá? Ele vai vir pra cuspir, você corre ó Ah, ó, tá vendo? Agora ele parou de cuspir ó Se ligou? Ó, ó, essa é a estratégia, tá? Como você sair do cúspido, esqueci o nome dele aqui cara Dilofossauro, tá? Como sair, eu vou fazer um vídeo Na verdade eu vou colocar o título desse vídeo aqui, esse daqui Você, ó, não, essa aqui é o coisa O que que acontece? Ele tá vindo a sua direção, tu dá meia parada Você deu meia parada, não adianta ir pelos lados Que ele vai te acertar O alcance dele lateral é gigante Ele vai te alcançar Então você dá meia parada, quando ele for cuspir, tu corre pra frente Porque o alcance Pra frente é baixo, entendeu? É baixo, então você consegue, ele cospe duas vezes, tá? Ele cospe duas vezes, isso é muito bom Que aí você, de boa, começa a meter a porrada nele, entendeu? Essa é a grande estratégia, tá? Vamos limpar tudo que tem direito aqui, ó Vamos limpar tudo que tem direito aqui Depois a gente pega a caixa ali, tá? A caixa vai ser a caixinha de surpresa, tá? Vamos Eu vou fazer uma parada aqui melhor, galera Vou fazer uma parada aqui melhor Vou pegar eles por trás, entendeu? Eu não quero perder vida aqui, não, cara Eu não quero perder arma aqui, não A arma é muito importante no começo do jogo, tá, galera? É muito importante mesmo O que eu vou fazer aqui? Vou pegar aquele ali, ó Por trás ali, ó Tá vendo? Essa é a estratégia, tá, galera? Tem que usar a inteligência aí Se você Tá começando no jogo Não conhece o Last Day Segue a minha estratégia aí Que é a certeza de sucesso, tá? Porque pra você matar eles Se eu não me engano Você tem que dar três facadas Entendeu? Com esse daqui que eu tô usando, tá? Você tem que dar três E se você der um Aí, ó A economia de arma que você Que você teve, entendeu, galera? Economia de arma que nós tivemos aqui Beleza Acho que já matamos todos que tem aqui Vamos ver aqui, ó Vamos ver pra cá Acho que já matamos todos, tá? Não, tem um ali Tem um palhaço ali Sei lá Vamos ver aqui Vamos por trás aqui No miudinho Beleza E é aquele miudinho Biquininho De longe já sapecamos ele Beleza Agora vamos na caixa de ajuda aqui Depois a gente vai começar A nossa farm aqui Vamos detonar tudo aqui Porque a gente precisa subir XP, galera Estamos no nível 47 Quero chegar logo no nível 48 Junto com vocês aqui, ó Aí ele Aqui não tem jeito Aí tem que participar agressão Tá vendo? Gastei três aqui com ele Naquele lá Eu matei três Com uma cada Entendeu? Eu matei três Com três porradas A vantagem de economia de arma Tá, galera? Nossa arma aqui já foi pro Beleléu Entendeu? De repente eu vou ter que deixar ela aqui E vamos lá, galera Vamos com tudo Olha isso, ó Ferro eu preciso Vamos jogar tudo pra lá Vamos jogar tudo pra lá Vamos jogar tudo pra lá Aí a gente vai começar nosso Nosso farm aqui, galera Vamos jogar essas paradas pra lá Beleza, show de bola E a gente vai comer uma paradinha aqui, ó Beleza 91 de vida Tá bom Caraca, esse ferro aqui é bom É bom Aqui tem o esmagador de crânio Eu não usei ainda Meu segundo Beleza A caixinha de evento aqui Tá top Agora a gente vai farmando tudo aqui, galera Vamos ver o XP subindo, beleza? Galera Eu peço muito o like de vocês, cara Fortalece no like aí Porque, caraca Eu sei que você escuta o canal É inscrito fiel Mas não tá Opa lá Quebrou a nossa arma lá Beleza, show de bola Vamos botar esse facão aqui Equipar ele Vamos comer aqui Porque, galera O YouTube não tá levando os vídeos Não tá recomendando Só quem tá assistindo São vocês Meus inscritos aí Fieis aí, beleza? Galera, outra coisa também Tô querendo trazer pro canal 2 Pro Evolution Soc 2018 De PC Deixa no comentário O que vocês acham aí Tô pensando aí Valeu, galera? Tô pensando E eu conto com o apoio de vocês, tá? Se eu trouxer Gostaria que geral Tivesse lá em massa, tá? Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Que o foco aqui é Jurassic Não dá pra produzir ainda Porque a gente precisa De uma pedra aqui Pra produzir, tá, galera? Pedra Não sei se tem pedra aqui Agora eu não lembro Acho que não tem pedra aqui não, hein? Não vi nem aqueles pedregulhão É, pedregulhão Mas vamos lá Vamos farmando aqui de boa Aqui, cara Vamos farmando de boa aqui Que a gente vai subir no XP aqui Porque Quero chegar aqui No nível 48 Será que a gente consegue, galera? Nível 48? Sei não, hein? Sei não Não pegou uma pedra Só pegou um bambu Faltam três pedras Tem pedra Aqui, ó Duas Três Beleza Vamos ver aqui Como é que a gente Se tem mais pedra pra cá Vamos deixar ele limpar tudo Se ele limpar tudo A gente vê Se tem aquelas rochinhas lá Pra gente poder destruir Beleza Se não tiver A gente vai destruindo mesmo na Com um machadinho só, tá, galera? Caixinha de ajuda aqui, ó Tomara que esse cara Que tenha machadinho Geralmente tem machadinho, né? Vamos ver aqui, ó Machadinho aqui pro papai Machadinho pro papai Não tem machadinho, galera Não tem machadinho Beleza Vamos jogar pra cá Vamos jogar tudo pra cá Que a gente precisa Essas paradas aqui Madeira Aquela ali não precisa não Mas conseguimos Tem três pedras aqui Vamos botar aqui Ah, e aqui na caixa de ajuda Vem boot, galera Olha isso Rapaz Os bichinhos Tão carne de pescoço, hein? Cem por cento Beleza Vou pegar aqui, ó A paradinha dele aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vou botar na automática aqui Vai ser uma machadinha só Mas essa machadinha Não vai dar conta dessas Árvores todas não, cara Não vai dar conta mesmo Ó, limpamos tudo aqui Ficou só as árvores Então vamos fazer o seguinte Vou lá naquela caixa lá Que nós deixamos as paradas lá Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui, ó Pegar tudo que tem direito aqui Beleza Pegamos tudo? Pegamos Vamos quebrar logo Esse palhaço aqui, ó Vamos lá, vamos lá Show, show de bola Pega aí, ó Pega aí Ah, tem a parada de comida ali Vamos na caixa de ajuda aqui, ó Cadê? Vamos jogar tudo pra lá, ó Tudo que a gente não quer pra lá Tudo que a gente não precisa Pra lá, né, galera Vamos arrancar essa machadinha aqui Não precisamos comer essa parada aqui Vamos comer essa parada aqui Cadê? Não tem Vou ter que fazer aqui, ó E olha lá Tá pegando a gente aqui, ó Sacanagem Vamos lá, vamos criar uma machadinha aqui Show Criamos a machadinha Vamos pegar a parada dele aí Vamos abrir aqui a parada de ajuda aqui Vamos comer Joga o pano pra lá Aí, aqui tinha a pedra aqui, ó Vamos jogar essa pedra pra cá Se aparecer outra pedra ali Quem sabe, né, galera? Vai que aparece uma pedra ali, ó E olha lá, galera Deu Pronto Pronto, caiu aqui, ó Caraca, vem boot pra caraca aqui, galera Olha isso Joga pra cá Pega tudo pra cá Isso aí, ó Rapaz Pô Aí sim, galera Aí sim Vamos comer essas frutas todas aqui, galera Vamos comer essas frutas todas aqui Vou jogar esse Dessa folha aqui Não, vou jogar essa folha fora agora não Cadê? Que a gente tem que jogar pra lá, cara Que a gente tem que jogar pra lá Vou jogar essa engrenagem aqui fora aqui A gente acha de arrudo isso Vou jogar isso aqui fora também Beleza, show Caraca, olha isso, galera Hi, hi, hi Moleque Vamos jogar pra cá essa roupa aqui É, vamos deixando assim Vamos deixar assim Fiz a machadinha E agora vamos botar uma automática aqui Pra poder pegar as paradas ali Galera, matamos dois Boots Na caixa de ajuda aqui, cara Ó, eu passei um de nível aí Show de bola Tudo que eu queria, galera Segui de nível Ajuda com vocês Tá maneiro Vamos ver quanta gente consegue Fazer de XP aí Nível 48, galera Nível 48 Hoje é domingo Segunda-feira, feriado Será que a gente tá no nível 50? Vou trazer um vídeo pra vocês Como é que funciona essa parada aqui, galera Caraca, ele cadinha de 50 ali Vai ser massa Vai ser top E vamos lá, vamos lá Vamos pegando lá Que a gente precisa dessas paradas aqui Tem muita coisa lá Que a gente vai deixar pra trás A gente não precisa, né E vamos lá Vamos lá Que Insano, carne de pescoço É, moleque Vamos lá Show de bola Beleza Pega aí Isso aí Isso aí Beleza Beleza É, caixinha de ajuda Tem bastante coisa pra se bichisper, hein, galera Quando a gente tá fora A gente nem esquenta Uma caixinha de ajuda Vai lá Pega a caixinha de ajuda ali Outro boot, galera Que que é isso, rapaz Rapaz, top demais Beleza Pega ele aqui, ó Ô, uma fogueirinha, galera Uma fogueirinha Show de bola Vamos botar aqui Usar aqui Vamos usar tudo aqui Beleza Parar, moleque Aí sim Fogueira Pedra Não preciso Isso aqui, beleza Show Fogueira Fogueira eu faço lá, né, galera Eu não preciso da fogueira, né Essa é a grande verdade Eu não preciso da fogueira Eu preciso dessa roupa aqui A gente precisa Roupa aqui a gente precisa Porque a roupa tá top Tá tinindo Vamos lá Vamos jogar o ferro pra cá Galera Eu vou deixar essas paradas aqui, cara Na moral Eu vou deletar isso aqui Vou deletar o machado Rapaz Essas roupas que a gente precisa, galera Levar essas roupas pra lá Vai ser carne de pescoço, galera Vai ser carne de pescoço mesmo Porque eu vou ter que deixar as paradas pra trás Vamos deixar Vamos levar essas paradas aqui Rapaz Farmamos aqui só pra poder pegar roupa Vamos deixar isso aqui Beleza Corda Carretel Tinta A gente consegue fazer Fio Fio a gente não consegue fazer Mas acho que eu vou deixar pra trás, hein Vamos ver o que a gente leva aqui Caraca É muita roupa Muita arma Bambu aqui Acho que eu vou pegar esse fio aqui, hein, galera A tinta azul é feia pra caraca Tinta azul Vamos ter que deixar isso aqui, ó Vamos ter que deixar essas paradas aí mesmo O resto a gente consegue fazer aqui Beleza, galera Vou sair, meter o pé aqui Vou lá pra casa Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu, galera Deixa no comentário o que vocês acharam aí Pô, três Matemos três boots aqui na caixa de ajuda, cara Vamos ver se é caixa de ajuda mesmo o nome Eu não lembro, cara Não é lembro Eu vou botar evento da caixa de ajuda, cara Vamos colocar aqui pra caminhar aqui pra casa Vamos botar um andar aqui E vamos ver aqui Qual o nome disso aqui Depois eu vejo qual o nome aqui Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí